O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, o que é isso? A Cânginaba Universo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vou não te dar a ver. Então, eu vou te dar a ver. É isso, eu vou te dar a ver. O que é? O que é sim? O que é? É igual verdade! besta! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. ae 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 e ae ae Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.